E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E o episódio de hoje tá muito fofo Olha isso aí, mano, que daorinha Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, né Essas figuras do Naruto que São tipo um fonezinho de ouvido, quer ver? Vou pegar um aqui pra ver, ó Não, Sasuke é estrela Vou pegar o Minato, o Minato é da hora Ó, você... ele vem com esse tumor aqui no pescoço Aí você liga no seu celular que Provavelmente não vai estar Rachado igual o meu por causa do Pokémon GO E olha lá, aí ele fica Bonitinho ali, te olhando fazer merda Meio equipado Mas então, essas pecinhas aqui eu comprei no Anime Friends Elas vêm com esse pedaço de plástico mesmo, simples E... mas ó, o nível de detalhe delas é muito louco Olha isso aqui, ó, as escritinhas aqui Em japonês, ó, quarto Hokage e tal A pintura do olho aqui é bem daora Aí você pode deixar eles aí meio Deitados, né Olha lá, ó, o Kakasha Que daorinha Só não tá pintadinho ali o símbolo da... do colete, né Aproveitar o foco aqui, ó Vem o Naruto também A Naruto é daorinha, ó Bem legal, a bandana também é meio... Tem uma tinta meio prateadona Ó a Kurama Ó as caudas dela que engraçado Parece um solzinho A Kurama também só a cara que é pintada, né Parece que tá tudo laranja E tem também aquele cara, né, que... Queria seguir o que o irmão fez e faz o contrário do que ele disse, né Mas até a cara de bravo do Sasuke Tá fofinho, ó, fala sério Bom, lembra se eu disse quanto eu paguei? Foi 5 reais cada um, né Aí agora com o meu tripé novo Dá pra fazer uns ângulos diferentes aqui, ó Bom, eu deixo eles na estante assim, né Mesmo um do ladinho do outro É, inclusive eu animei frente que eu fiz cobertura Se você quiser dar uma olhada Eu acho que você deve encontrar essas pecinhas aí Em algum lugar no... na internet Ou no... ebay, no Mercado Livre, por aí Eu não sei como eu chamo Depois que eu gravar o vídeo aqui Vou ver se eu procuro o nome disso aqui Deve ter o nome, né Prendedor de fone de ouvido, sei lá Mas tá aí então, ó Espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal Se quiser ver mais vídeos de unboxing Tem aqui em cima a playlist Se quiser ver vídeos de Naruto Tem vários aqui no canal Se curtiu o vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal Vídeos novos toda semana E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Falou, até mais E... Date, baiô Tchau